Estamos aqui na noite deste sábado, dia 4 de dezembro de 2021, aqui na L715, Sítio Bonome, Zona Rodeira Piraca, Lagoas, onde houve um capotamento de um veículo celta. Informações que estavam dois homens no veículo, ia passar aqui em uma curva, sentido Arapiraca, perdeu o controle e bateu em um pé de caju, chegando a arrancar a árvore e veio capotando. Só parou quando bateu em outra árvore. Foi acionado no SAMU e socorreu a vítima, presa nas ferragens para o hospital de emergência. Vocês podem ver aí o veículo todo amassado aí, o parabéns é todo quebrado devido ao impacto.